Chegamos no Floresta das Estrelas Esse CD realmente André é um CD E assim, eu falo que é A oitava maravilha do meu trabalho A oitava maravilha do meu trabalho Aí já tem um trabalho com frequências sonoras Meticulosamente falando Cada trilha Teve uma intenção De se colocar uma Uma frequência pra possibilitar Uma conexão específica Com a espiritualidade Trazia uma sensação Realmente, então foi um trabalho Produzido Do início ao fim Então teve uma produção artística E musical E foi patrocinada Então esse CD aí, se eu fosse colocar Na ponta da língua 2019, do início ao fim Ele não sairia por menos De 500 mil reais A produção de um CD desse E de tudo que foi patrocinado As viagens que eu fazia pra Goiânia Ficavam 15 dias lá Todo o projeto que eu tô falando Eu me lembro, tu ficou dois anos gravando Fiquei, fiquei Ia todos os meses 15 dias lá, 15 dias aqui Ponte Aérea São Paulo Goiânia Goiânia São Paulo Pô, mais de um ano e meio Além da estadia Além de todo o patrocínio que foi realizado É, um projeto Foi um projeto Um projeto grande E aí Inclusive Ele foi distribuído pela Fluvi Da Som Livre Que é uma asa Que é uma asa da Som Livre Pra música mais espiritual, não é? Mais espiritual Tem gospel Tem, tem, tem A Fluvi Digital Olha aí Os grandes players, né? Já Olhando esse mercado Bom, não tem como não olhar Porque primeiro tem o gospel Que hoje em dia Já tá Com números iguais Ou maiores que o sertanejo Exatamente Então Então a gente tem aí Possibilidade de Várias vertentes Chegarem nesse patamar E esse selo Que eu recebi aí Da Fluvi Da Som Livre Foi pela qualidade do CD, né? Então o pessoal lá da Som Livre Ouviu O pessoal da Fluvi Da Som Livre Sim, não iam Colocar O contrato meu O meu contrato Foi com o pessoal da Fluvi Que tem um contrato Com a Som Livre Entendi Então O selo que vem aí Da Som Livre É pela conexão Que eu tenho com a Fluvi Legal E aí Nesse CD Onde a Fluvi Tá selando Vem como Um sistema de qualidade Da Som Livre O pessoal da Som Livre Homologou e falou Pode mandar bala Manda bala Porque esse CD aqui Isso é Comprova a nossa qualidade De Som Livre Literalmente furar a bolha, né? Porque você chegou ali No topo No topo Onde você poderia Não teria um maior Que a Som Livre No Brasil pra mim não É Nem com tanto sentido, né? Poderia ser uma internacional Mas que acaba sendo A mesma coisa Que a Som Livre, não é? Sim, sim Uma coisa é você falar De grandes players E de players menores Assim como a Lumina Musical O selo pequeno Mas aí já tá falando De selo global Então assim Desde as guias Quando eu tava fazendo As guias musicais Você sabe o processo De produção A gente começa com as guias Depois vem os pré-mixes Depois vem as mixagens Depois vem a música Pra valer Que dali vai sair a master Então todas as etapas Eu tava em estúdio Eu tava na Força da Medicina Ayahuasca É mesmo? Todo o processo? Todo o processo De gravação, inclusive Eu lembro que o Jailson Melodia O meu produtor musical O cara é meio extraterrestre O cara é meio extraterrestre, mano Ele, eu, irradiado na Força da Ayahuasca Em estúdio A gente criando Nos canais Arquitetura da música E eu, irradiado O cara se inspirava Na Força da Ayahuasca Que eu tava ectoplasmando Ele entrava na Força Ah, imagino Entrava junto, né? Sem medo Imagina aquele estúdio Bem top Bem transado Cheio de LED Grava uma nave A admiração, André Era como se eu estivesse Numa nave Olha, imagino mesmo E ele entrava na Força, meu irmão O cara parece que Incorporava um ET ali Com DNA Musical Estelar Do Planetinha das Músicas E aí saiu isso Foi um CD realmente assim Ele é meio surreal Ele tá por trás dele aí De cada faixa É uma frequência surreal É, ele é surreal Gente, recomendo aqui Escutem o Akaê no Spotify Esse CD tá maravilhoso Ele tem muita coisa boa Como a gente viu aí Muita diversidade musical É, ele tem muita coisa boa É, ele tem muita coisa boa